A produção brasileira de biocombustível em julho registrou o maior volume mensal de 2014 com 302 mil metros cúbicos. De acordo com dados do boletim mensal de combustíveis renováveis, essa produção foi 26% maior que a registrada no mês anterior, em junho. No acumulado do ano, o crescimento registrado foi de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, este crescimento se deu pelo início da mistura B6, que incorpora 6% de biodiesel no diesel. 91% dos produtores deste combustível no Brasil são empresas certificadas com o selo combustível social, que estimula a incorporação social de agricultores na cadeia produtiva do biodiesel. Em relação ao etanol, o boletim mensal apontou que a produção em julho, na safra 2014-2015, foi de 3 bilhões e 400 milhões de litros. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto